Briguei com você Agora é um sonho só Pois você partiu meu bem Sem ver que um dia eu morreria De tanto sofrer por alguém A ação de viver Era o que sempre você foi pra mim Não consigo ver Agora seu amor tão longe assim Tão longe assim Outro dia vai passar Tudo para lhe esquecer Inutilmente Serei tão triste Ninguém jamais Eu hei de amar Amar Razão de viver Era o que sempre você foi pra mim Não consigo ver Agora seu amor Tão longe assim Tão longe assim Tão longe assim Tão longe assim Outro dia vai passar Tudo para lhe esquecer Inutilmente Serei tão triste Serei tão triste Serei tão triste Ninguém jamais Não sei por que Perdi você Perdi você Perdi você Perdi você É Tão longe assim O que sempre que seja Tão longe assim Tão longe assim